Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Nosso review hoje, vamos de Irish Whisky. Conemar, conhece? Já viram esse cara vendo? Tem curiosidade? Querem saber um pouco mais a respeito da destilaria, do rótulo? Então pessoal, vou falar tudo isso hoje para vocês. Acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, hoje nós vamos de Irish Whisky. Um whisky que na verdade é bem conhecido, principalmente lá na região da Irlanda, da Grã-Bretanha. Estou falando do Conemar, uma destilaria bem interessante, que tem uma história bem legal na fabricação dos whisky deles. E traz novidades, traz coisas diferentes, que não são muito comuns, os whisky irlandeses. Então eles trazem umas peculiaridades que são bem interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar, que eu vou trazer no vídeo aí para vocês. Vou ser vindo da nossa dose aqui, enquanto a gente vai conversando. Então esse whisky aqui, gente, esse Conemar, ele é o whisky de entrada, digamos, da destilaria. Apesar deles não terem muitos rótulos assim. Eles têm esse aqui, eles têm um 12, eles têm uma edição Master Destiler. E algumas vezes eu vi o Cask Strange, mas esse é bem sazonal assim. Então os que vocês vão encontrar com mais facilidade seria esse cara aqui e o 12 anos. Esse aqui ele é um NAS, ou seja, ele não tem idade declarada. É um single malt, Irish Whisky, e ele traz uma graduação de 40%. Garrafa de 700 ml. É feito, né, produzido pela Kilbergen Company Destin, que data de 1757. Então é um whisky com uma idade, uma destilaria, com uma idade bem antiga, bem avançada. É um whisky bem tradicional, tá bem? Quais novidades esse cara traz, né? O que ele traz de fora da curva do whisky irlandês? Então muito se fala que esse whisky aqui, ele vai totalmente ao contrário da tradição do Irish Whisky. Que seria triplamente destilado, whisky sem idade declarada, muitas vezes, né, a maioria das vezes. Agora que os Irish começam a vir para o mercado com uma idade declarada nos rótulos, e mesmo assim não são todos, são alguns, a maioria do whisky irlandês vendido ele é NAS. Tá bem? Isso já é tradicional do whisky deles. Outra coisa que é interessante é que geralmente, também, segue a mesma linha de raciocínio do NAS, tá? Geralmente, ou antigamente, né, o whisky irlandês ele não era feito simplesmente como single malt. Eles usavam grãos na produção, né, na hora de fazer a destilação, né? E também se fazia muito o processo da cevada maltada e da cevada não maltada, para abaratear um pouco o valor do whisky. Agora, o mercado irlandês voltando a crescer, os whisky irlandeses, eles estão vindo, alguns deles, né, declarando idades e colocando-se no mercado como single malt. Então, esse mundo do Irish está crescendo e a gente está vendo cada vez mais essas novidades, essas modificações. Esse cara é um single malt, tá? Mesmo sendo o NAS, ele é um single malt, só que o que ele tem mais fora da curva, e aí é bem específico da Connemara, é o seguinte, ele é duplamente destilado, não triplamente. Então, aí já tem um probleminha, né, porque o whisky irlandês, eles falam que pela legislação deles, né, que na verdade é um pouco frouxe em relação a isso, mas é reconhecido como whisky irlandês ser triplamente destilado. Outra coisa que esse cara aqui traz de interessante é que ele é um piter. Cara, o irlandês não tem whisky turfado, e esse é turfado. Então, ele tem várias coisas que são legais, e é algo que me interessou, me chamou a atenção nesse whisky aqui. Esse Connemara é o Original, tá aí 40%, né, whisky que tem uma graduação ali baixinha, né, do nosso nível mínimo ali pra gente considerar como sendo um whisky, tá bem? Ele não é filtrado a frio e ele não leva corante, segundo a destilaria informa pra gente. Vamos à nossa análise técnica desse cara, então, vamos destrinchar o Connemara Original. Então, primeiramente, pessoal, corpo e coloração. O corpo dele é um corpo interessante, um corpo médio, forma a coroa. A coloração é um amarelo, palha, mas ele é um pouco mais forte, não é muito claro, não. Não chega a ser um acobreado, então eu diria pra vocês que é um amarelo palha mais fechado, tá bem? Vamos ver o que ele, bem bonita a coroa dele, as gotas escorrem de forma mais lenta. Vamos ver o que ele traz no olfato pra gente? Bom, gente, no olfato, ele é interessante, não é um whisky complexo, nem poderia esperar que ele tivesse essa complexidade, né? Ele traz uma cevada bem doce, a gente sente um dulçor da cevada nele, traz baunilha. Me remete a alguma coisa de frutas brancas, como peras. Alguma coisa de maçã, maçã vermelha. Ameixas brancas. A fruta, a ameixa branca, tá? Não a ameixa passa, né? A fruta mesmo. É legal, é legal. O álcool não é agressivo, como era de esperar. Picância no ponto. E turfa. Só que uma turfa que remete mais a uma turfa terrosa. Ela não traz aquele iodo, aquele medicinal. Traz um pouco de salgado. Mas seria uma turfa mais terrosa. E basicamente é isso. O que eu achei legal nele seria essas frutas brancas, né? Gostei também de sentir essa cevada, esse doce de cevada, né? Cevada bem doce. Legal, interessante. Vamos ver o que ele traz para ele no palato. Então, pessoal, cheers! Bom, gente, no palato, o que eu posso dizer para vocês? Cara, ele é um uísque bem gostoso. Dá um uísque bem legal, bem fácil de beber. A gente não sente agressividade nele. Ele mesmo sendo um nasa, ele não é rebelde, não é agressivo. Esse cara aqui, na verdade, a caixinha, a garrafa, ele traz muito pouca informação para a gente. Se vocês forem pesquisar no site da Conemara, cara, é muito difícil. Eles não abrem praticamente nada com relação a informações desse uísque. Então, essas informações que eu trouxe para vocês, da dupla destilagem, né? De não levar corante, de não levar filtragem a frio, na verdade, foram pesquisas que eu fiz em bibliografias, em sites. Inclusive, quem mais me trouxe informações sobre esse uísque aqui foi um site americano e foi o livro do Michael Jackson. Foram os que mais me trouxeram informações sobre a Conemara. Porque bem fechado ali as informações deles. E geralmente, quando as destilarias fazem isso, eu, como entusiasta, como degustador do uísque, né? Não gosto muito. Eu acho que quanto mais as claras tu colocar a tua marca, teu uísque, teu rótulo, acho que todo mundo sai ganhando. Então, esse fica um adendo aí que eu faço com relação aos uísques deles, em virtude deles não trazerem para a gente muita informação, tá bem? Mas isso é uma coisa minha, tá? Porque eu vou atrás, eu gosto de pesquisar, né? Então, o primeiro lugar que eu pesquiso é onde? Caixinha e garrafa. Segundo lugar, site da destilaria. Se ali eu não consigo as informações que eu quero, aí eu parto para outros meios de pesquisa, tá? Bom, mas o palato não tem nada a ver com isso, né? Então, ele é um uísque gostoso. A gente sente bem esse malte da cevada doce. Dá para sentir bem. Também é possível anotar com ele, por ser duplamente destilado, ter uma destilagem dupla, em vez de ter uma tripla, né? Ele tem um corpo mais potente, ele é mais cremoso, ele preenche mais a boca, ele lembra mais um scotch, tá bem? Então, triplamente destilado, do Irish tradicional, ele é mais leve, né? Então, esse aqui não, ele é mais robusto na boca, e a gente consegue ficar, ele sacia mais do que um Irish tradicional. Então, eu sinto essa cevada doce, eu sinto a baunilha, eu sinto as frutas também. Aquela ameixa branca, quando está madura, assim, bem presente aqui, a pera madura presente também. E a maçã mais de leve, maçã vermelha, mas eu diria para vocês, seria maçã vermelha sem a casca, tá? Só a parte de dentro da maçã seria o que me lembrou, o corpo ainda está escorrendo, bem bonito. O álcool não é agressivo, picância não tem nenhuma, não dá para sentir muito questão de tosta nele, mas dá para sentir bem a turfa, tá? Então, esse whisky aqui, eu aconselharia para quem está iniciando na turfa, não sabe se gosta da turfa ainda, para quem está iniciando no Irish, porque ele é um irlandês fora da curva, né? E para aquele pessoal que gosta da turfa, já é apreciador de turfa, para tomar um whisky diferente, um turfado irlandês. Então, cara, isso é bem legal. Eu gosto da turfa, eu sou apaixonado pelo Irish Whisky, né? Sou foda de Jameson. Então, esse cara aqui, para mim, ele me surpreendeu bastante positivamente, por me trazer essa turfa, essa turfa terrosa. Então, ele não traz aquele medicinal, aquele iodo, aquele esparadrato, que a gente tem muitas vezes na turfa escocesa, né? Ali de Isla, etc. Então, ele, por ser de outra região, eles falam também que o whisky é maturado o mais longe do mar possível. Claro, na Irlanda, isso não é muito fácil, né? Porque é uma ilha, mas eles dizem isso, que eles levam o mais longe do mar possível, que é para ele não trazer aquele salobo no whisky. Eles querem somente a turfa. Aí, eles foram bem-sucedidos nesse cara aqui. Porque, realmente, ele remete mais para a turfa e mais para esse dulçor de cevada com essas frutas brancas. Tá bem? É legal, cara. É legal. Não é um whisky forte, né? Tem 40%. Então, não tem tanta potência assim. Mas é um whisky bem interessante. Eu gostei. Vamos ver a finalização dele, então, pessoal. Não tem uma finalização longa, gente. Seria uma finalização de média para baixo. Ali, uns 4 segundos, finaliza. Ele finaliza bem fácil. É um whisky barbado de bebê. Não queima nada. Não agride nada. E o que eu fico na boca é com esse dulçor de cevada. É a última coisa que me deixa, tá? Esse dulçor de cevada turfado. Cara, é bem legal. É bem legal. Vale a pena conhecer. Ainda mais pelo preço que é cobrado nesse whisky aqui. Então, gente. Porção dos Anjos Carimba, Conemara Original. Sim, carimbo. É um whisky que eu compraria novamente. Para ter aqui no plano da Porção dos Anjos. Para oferecer para os amigos. Para beber sozinho. Para tomar na frente da lareira. No dia frio. É um whisky bem legal. Eu gostei. Tá bem? Onde é que vocês encontram esse whisky aqui? Mercado Livre. Fiquem aí que no final. Eu vou dar uma barbadinha para vocês. Poderem comprar esse whisky aí. Já vou dar toda a letra ali. Com descontinho legal. Que vocês vão curtir bastante. Faixa de preço. Pessoal, ele vai custar ali para vocês. Dependendo de cotação de dólar. Se vai pegar promoção. Se não vai. Eu diria para vocês na faixa dos 300 reais. 300 pila esse cara. Para ser um Irish. Single mount. Com dupla destilação. Turfado. Vale a pena, cara. Vale a pena. Vale a pena. Vocês comprem que vocês não vão se arrepender. Esse whisky aqui não tem erro. Eu vou trazer para o canal mais para frente o 12 anos. Tá bem? Aí a gente vai ver qual é a pegada. A diferença do 12 para esse aqui. Mas para ser um NAS. 40%. Cara, ele é bem bom. Ele é bem legal. Bem interessante. Tá bem? Gente, espero que tenham gostado do nosso review de hoje. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. a respeito desse Irish Whisky aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Semana que vem estamos de volta com mais um review inédito. Agora eu vou dar a letra barbadinha para vocês conseguirem esse cara aqui de forma bem acessível. Um forte abraço. Obrigado pela companhia. E até semana que vem, pessoal. E beleza? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente. Então, como falei, barbada para vocês. Onde é que eu consegui esse whisky aqui, né? Como é que eu comprei? Como é que eu adquiri esse whisky? Cara, Mercado Livre, como eu já disse. Bebida Select. Nosso apoiador do canal lá. Segue firme e forte aí apoiando o nosso trabalho. Mandar um abraço, um agradecimento especial aí. A agorizada lá da Bebida Select. Valeu, pessoal, pelo apoio. E esse cara aqui, eles têm a venda no site. Vou deixar o link aí embaixo, na descrição do grupo. Vai estar passando o WhatsApp aqui embaixo também, lá do pessoal da Bebida Select. Chamem eles para adquirir esse cara aqui. E vai a barbadinha. Cupom de desconto. PDAnjos, tudo maiúsculo. Vai estar aí no rodapé. Vai estar na descrição também. PDAnjos, tudo maiúsculo. 10% cara, de desconto na faixa. Vocês vão ganhar na compra desse whisky aqui. Se vocês comprarem lá no site, vocês, dependendo da região onde moram, ainda ganham frete grátis. Parcela no cartão. Cara, é uma barbada. Não dá para perder. Conemara Original, por R$270, R$280. Cara, é de graça. O Turfado Irlandês Single Malt. Compre, corram. Porque senão vocês vão ficar sem. Beleza? Vou tomar mais um pouquinho do meu Irish Pitted. Que é um belo de um whisky. Baita whisky. Valeu, Bebida Select. Por apoiar a gente aí. Abração, mais uma vez. Pessoal, comprem antes que acabe. Ô, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.